Onde você vai, baby? Vai falar bye-bye pra eles? Bibi, espera a menininha, tá? Quando ela sair, você vai, ok? Bibi! Tá baixo, baby Tá baixo, ai, fala bye-bye, fala I love you Dá um abração nele, dá um abração Faz uma dancinha com ele, faz dancinha Dá mãozinha pra ele, faz dança, dança Dance, 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 dance Nossa, tá dançando com você Uau, so cool Dance, 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 dance Dance, dance, dance Halloween, baby Nossa, tá dançando Mas coração sim pra ele, fala I love you Que lindo, tá dançando com a Hayley Ok, ok, você é bye-bye agora Dá um beijinho de bye-bye, dá um beijinho de bye-bye Bye-bye, machão Let's go Nossa, que legal Não, você dançou com eles, baby Não acredito, você deu até beijo Let's go, baby Vou falar pro papai